Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Deve haverá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu, 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 valeu O Senhor valeu, 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 Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, sim, sim, sim Sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero Vida, meu Pai Me conheces Sabes Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Me amas Eu venho a ti Tu és a minha herança Meu Pai Fazendo a minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa Tudo o que eu preciso está em ti Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar em ti Eu quero estar em ti Eu quero estar em ti Deus Deus Olha pra dentro de mim Recompõe meu coração Com a qualidade Que fez de Jó um espelho Para as gerações Rico ou pobre Ele foi O que eu preciso Eu preciso ser Coração sincero Homem reto Pra não se perder Jó não blasfemou No dia em que tudo Virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração De Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo Tudo vira Ponto Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração De Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó 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 Homem reto Homem reto Pra não se perder Jó não blasfemou No dia em que tudo Virou cinzas Eu preciso ser assim Eu preciso ser assim Senhor Me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Me dá o coração Me dá o coração De Jó Em meio ao tudo Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Toca Senhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração De Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo Mesmo se tudo Vira a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração De Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Quero te adorar Tu és meu melhor Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu amo de tudo, que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, em ti eu estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, em ti eu estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, em ti eu estou Oh, eu sou teu e tu és meu 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 Minha dor a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Minha vida a dor a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Oh, desde aqui em Ti estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Minha vida a dor a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Minha vida a dor a Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer E pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer Posso ouvir o Teu querer Posso ouvir o Teu querer Posso ouvir o Teu querer Eu ouço o Teu querer Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Eu ouço o filme ver Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Posso ouvir o santo só aqui Anunciando sobre o grande ré Rompendo as barreiras e grilhão Eu quero ouvir o pai me chamar Eu ouço o filme ver Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Eu ouço o filme ver Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Eu ouço o filme ver Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Eu ouço o filme ver Chegou a hora de mirar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Livre a um bom Aqueles que vão mudar o mundo Esse é o hino dessa geração Usando os meus Aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Luz a luz, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Canta! Esse é o hino dessa geração Luz a luz, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor Luz a luz, Deus, aqui estamos Esse é o hino dessa geração Luz a luz, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor, o Teu amor nos abençoe Vamos! Jesus é rei, rei confiçou, rei Me libertou pra viver com a nova história Jesus é rei, rei confiçou, rei Me libertou pra viver com a nova história Grito! 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 Jesus é rei, rei Jesus é rei Me libertou pra viver com a nova história Jesus é rei, rei Me confiçou, me libertou pra viver com a nova história Jesus é rei, rei confiçou, rei Me libertou pra viver com a nova história Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no seu coro Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Vê se é assim com você também Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu coro Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Quero ser bem mais do que já sou Eu não vou me importar O que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não vou me importar Eu não posso me calar Quero ser Mais uma vez Mais uma vez Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender Te adorar Senhor em Espírito Em verdade Aleluia Levanta a mão comigo Levante Você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Aleluia Um adorador por excelência Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Oh tu é mais excelente Senhor Glória a Deus 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 Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver Não ver que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo no bem De carne você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo no bem De carne você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Coração Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo no bem De carne você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo no bem De carne você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar De que você não vai parar Você não pode parar Para fazer você Mas sua estrutura é a fé Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência Acreditar em ti Acreditar em ti Mas às vezes sou levado A vontade de crescer Porto me independente E deixo de simplesmente crer Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com seus braços Te amor Te amor Abraça-me 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 Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Senhor, não posso viver longe do teu amor Senhor, não posso viver longe do teu amor Te quero, te quero, te quero, te quero, te quero Não posso viver longe do teu amor Não posso viver longe do teu amor Senhor, 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 não posso viver longe do teu amor Eu não posso viver longe do teu amor Senhor, não posso viver longe do teu amor Senhor, não posso viver longe do teu amor Não sei o que seria meu mundo sem ti Não sei o que seria meu mundo sem ti Não, 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 não posso viver Eu não posso viver longe do teu amor Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou enamorado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Meu lindo noivo Meu lindo noivo Abraça-me Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu lindo noivo Abraça-me Abraça-me Meu Jesus Abraça-me 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 Abraça-me Com os teus braços de amor Amém Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Ei! Sem o Seu amor Sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me amou tão Deus me amou tão E entregou Seu Filho Pra morrer Deus me ama Deus me ama Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama Deus me ama Deus me ama E Ele está sempre De braços abertos Deus pra mim Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama E o Seu amor E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama Deus me amou tanto Me entregou seu Filho Pra morrer em meu lugar Deus, Deus, Ele me ama E seu amor é tão grande e condicional Deus, Deus me amou tanto E Ele está sempre e todo dia Todo dia, 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 dia Deus, Ele me amou E seu amor é tão grande e condicional Deus me ama, me ama E Ele está sempre de braços A ver estar sempre com Teu amor, Senhor Com Teu perdão Com Tua cura vem me abraçar Com Tua cura vem me enganar Ele é poderoso pra tomar Tirar da cova da escuridão E curar, libertar Tu és, Tu és Senhor Exalte a Ele nesse dia Oh, Deus me ama E o Seu amor é tão grande e condicional Deus, Ele me ama E Ele está sempre e todo dia Com Tua cura vem me enganar E Ele está sempre e todo dia E Ele está sempre e todo dia E Ele está sempre e todo dia Todo dia, todo dia, 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 dia Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama e ele me ama Quão grande é esse amor, quão grande é esse amor Que nos toma nos braços mesmo sujos, que nos toma nos braços feridos Quão grande é esse amor, quão grande é esse amor Capaz de perdoar, purificar, santificar Quão grande é esse amor, tão lindo e puro Que vem sobre nós, na nossa angústia e dor E sofrimento tão profundo Quão grande é esse amor, que restaura a nossa casa E planta sonhos em nós, profecias e promessas Certezas de que o melhor está chegando Quão grande é esse amor, quão grande Que restaura cada um de nós Quão grande, 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 grande Levante suas mãos, Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo Vai! Vai! Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo E o seu amor é tão grande e condicional Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo E Ele está sempre de braços abertos E Ele está sempre de braços abertos De braços abertos De braços abertos para mim, eu sei Eu sei, eu sei Pra mim, pra mim André Maradão, senhoras e senhores, nome de Deus É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento não é desses não, Senhor? Como escolher? Quando ouvi o filho perguntar E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar Que a alma quer fugir É difícil ser como a Abraão O filho entregar O filho entregar Sem lizar Que ligasse Sobre as pedras do altar Quando ouviu O filho entregar E o cordeiro onde está? Seu coração temeu Seu coração temeu Seu coração temeu Seu coração temeu E lado a lado Seu coração temeu Seu coração temeu Seu coração temeu Seu coração temeu E a luz Dizer não é opção, e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão, e tudo entregar. Ser Isaac, deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra acertar. É preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem, todo dia as propostas vêm. E me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho comigo. Que cicado cheia aí? Música Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Que estou sentindo Vamos lá Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo Não temo mais um mar Pois firme está a minha fé No meu bar que nem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está a minha fé No meu bar que nem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar pra cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer É um prazer também O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu amei Ao filho de David Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo me prendeu Quando ele ordenou O mar me enveneceu Não temo mais um mar Pois firme está a minha fé No meu bar que nem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Seu nome eu clamarei Eu temo mais um mar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Aleluia 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 Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei E me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Seu sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Vou se o mar Se o mar Me submergir Tira Tua mão Me traz a torna Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és pra mim Senhor Tu és O Deus da minha salvação És És o meu dono Aleluia Diga pra Ele Aleluia 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 E me faz andar sobre a salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, a minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao teu santo nome, Deus Aleluia Glórias ao teu nome Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera, Ele vem Confia, Ele vem Confia, Ele vem Se está em ti Eu não tenho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Nada Eu não tenho 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 nada Ele está Ele está E Espera, Ele vem Ele espera no Senhor E confia, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além dos teus sonhos Nada além das suas promessas Deus Nada além dos teus propósitos Deus Maior Maior é aquele que prometeu Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está somente em ti Eu não tenho nada Eu não tenho nada além Nada além das suas promessas Eu não tenho nada Nada além das suas promessas Oh, 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 oh Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal 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 Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos Da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono Te quero dono do meu tempo E dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te em mim Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento De a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, o Teu poder, seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas Teu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas Teu universo Que enjas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, o Teu poder, seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enjas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, o Teu poder, seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas Tuas mãos Apesar das minhas fraquezas Eu faço um compromisso com o Senhor De ser fiel E não fazer mais a vontade da minha carne Mas a vontade do Senhor em mim Por isso eu Te peço, Senhor Sela este compromisso Eu sei que se eu Te obedecer E se Tua voz eu ouvir E Seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As Suas bênçãos vou receber O Teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que Tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a Ti Até o fim Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim A Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim A Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Eu quero andar contigo, Senhor Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As Suas bênçãos vou receber O Teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que Tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a Ti Até o fim Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim A Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim A Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Enche-me com Teu Espírito Derrama em mim Derrama em mim A Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Eu vou fazer Tua vontade Eu vou fazer Tua vontade Andar na Tua direção Eu vou fazer Tua vontade Eu vou fazer Tua vontade E a Tua moisture Eu vou fazer Tua vontade E a Tua vontade Eu vou fazer Tua vontade A Tua 1953 com a Tua forms Aleluia Tu és fiel, Deus Eu sou a crente e abriu o caminho E grandes correntes, tirando os estritos Poderá os anjos pra continuar Ele é a minha porta pra ninguém mais puxar Ele trabalha pra mim, ele confia Eu abri a contigo, de noite a dia Ele é o seu nome, o Senhor é o seu amor Comece a cantar com muito louvor Porque Ele é fiel Ele não rejeita a oração de um justo Aleluia Deus não rejeita Coração é Coração é Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar Sofrimento Basta somente esperar O que Deus Se afazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos É hora de vencer Então, Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa, Louve Seu amor Seu amor Invade Deus Deus É na frente Abrindo pra mim Quebrando as correntes Tirando os espinhos Poder não são Pra contigo Lutar Vem e abre as portas Pra ninguém mais puxar Ele trabalha Pra ninguém mais puxar Caminha contigo De noite e de dia Vem e a suas mãos Poder sentir Poder se adorar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Porque Ele é fiel Pra gente O que? Porque Deus está causando Aleluia Quando Ele fibra É porque está Trabalhando Trabalhando Basta somente Esperar O que? O que Deus O que Deus Irá fazer O que Deus Irá fazer Quando Ele estende É a hora de vencer Então love Simplesmente love Tá chorando Love Precisando love Tá sofrendo Não importa Não importa Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Só contigo Ele abre as portas Pra ninguém As deixar Ele trabalha Pra o que nele Confia De noite e de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção Chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Adora o Senhor Exalte, exalta o Senhor Cante, exalta o Senhor Cante, exalta o Senhor Aleluia Com muito louvor Com muito louvor Faz a mãozinha lá no alto Assim comigo, ó Vale um glória a Deus aí, meu irmão Louvor Louvor Aleluia 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 O que é isso? O que é isso? O som tem todo o tempo, fora e dentro do tempo E de outro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tomar de você Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a impensa Céu ou inferno, com a tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alta como a neve Se hoje fosse o grande dia começando a verx Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai E orai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai 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 E orai O noivo logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Quem aqui for fiel Vigiai Vigiai E orai O noivo logo vem O noivo logo vem Vigiai 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 Saiba de uma coisa, meu amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram As promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará De mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Aleluia 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 Se o mar se agitar Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver E parecer que eu não vou sobreviver Para o meu bem Para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Oh, comece pela luz do Senhor Obrigado a Teu favor, querido Levante as suas mãos e declare Seu amor brilhará Oh, comece pela luz do Senhor Oh, comece pela luz do Senhor Oh, comece pela luz do Senhor Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Em vez Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer Posso crer E descansar Em Deus Levante as suas mãos e declare Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Só subiram o Teu som Adore aquele que vive e reina pra todo sempre Aquele que pode fazer um milagre na Tua vida Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo 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 O Todo-Poderoso é o teu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso e o meu amigo O Soldado é o meu amigo Minha trajetória é marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto Quando o homem não me vê no secreto Eu não estou só 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 O que é que você quer? O que é que você quer? Tu és o Deus Tu és o Deus Para o campo Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só aclamar o nome de Jesus Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir E quando achar que não tem jeito fica impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Então é só aclamar, como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só aclamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confere clamar Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito fica impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Então é só aclamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só aclamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confere clamar Então é só aclamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele é fiel, então é só aclamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confere clamar Pode confiar, Deus vai te livrar Ele ouvirá quem confere clamar 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 Oh, 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 oh Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual a você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio E seu gemido E seu gemido dói na alma E traz à pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alto É tão alto Aqui os negrãos Se só vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Nasceu na terra de gigante De grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce, suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história E quer levar ao desespero O seu coração Deus jamais permitirá Que um filho seu Ceda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo Enfim Parece Acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Quem dá A última Palavra Ele ama e sei que vai Lhe socorrer A esperança em Cristo é certa E nunca morre Deus não vai deixar você ficar Sofrendo assim Ele tem Tem nas mãos a chave da vitória Não desista, meu amigo Pois não é o fim Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Não Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Fazendo assim Você será Muito feliz Nem Que a história não vai terminar assim E aí